Que tal encontrar um lugar onde você tem toda a solução de materiais de limpeza? É isso mesmo, Vistel! Vistel tem as mais diversas sugestões de materiais de limpeza para a sua casa, estabelecimento comercial ou até mesmo para o seu carro, com os melhores preços. Você comprando aqui na Vistel, não importa a quantidade, ela é entregue para toda a região aqui do Vale do Itajaí, Balneário, Itajaí, Camboriú, e nós entregamos tanto de bicicleta quanto de caminhão e a entrega é gratuita! Vistel, soluções e inovações de limpeza.